Boa tarde, está no ar mais uma edição do programa Primeiro Estalão que recebe hoje o administrador de empresas e designer Manoel Miga. Aliás, o tema que vamos discutir hoje é um tema atualíssimo, em voga não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o design. Manoel Miga foi o fundador da Associação Brasileira das Empresas Bdesign, a Bdesign, hoje é o presidente do Conselho da Entidade, é presidente da Miller Camacho Comunicação e Design. Para conversar com Manoel Miga, eu convidei o jornalista e também o desenhista, né? O Álvaro Moya começou como desenhista na Editora Abril nos anos 50, nos anos 60, é um especialista no assunto e também história em quadrinhos. Muito obrigado, Manoel Miga, pela sua presença. Obrigado, meu. Para os fundos da All TV. Obrigado, meu. Para essa entrevista no primeiro escalão, gostaria que você fizesse um comentário sobre o tema design. Como é que, qual é o status atual do design no Brasil hoje? Hoje você fala muito em design de moda, design de interiores, design de joias, design imobiliário. Como é que está o nosso design hoje no Brasil? Olha, o design no Brasil vem crescendo, o design no Brasil vem se tornando uma ferramenta importante para as empresas ampliarem os seus negócios, porque o design ajuda, você permite com que você crie novos produtos, permite com que você desenvolva novas marcas, consequentemente se torne mais competitivo no mercado. As empresas brasileiras estão descobrindo, estão investindo cada vez mais em design, porque sabem que essa é uma maneira de você melhorar a sua competitividade no mercado sem grandes investimentos. Muitas vezes você, para investir, vamos pensar do ponto de vista de uma empresa, você fazer um investimento em máquinas, investimentos em tecnologia, ou mesmo em comunicação de mercado, são muitos milhões que você tem que dispor. O design é um tipo de investimento de menor volume, mas de grande resultado, mesmo a curtíssimo prazo. Então essa ferramenta, que nós chamamos de ferramenta de negócios, que é o design, vem adquirindo espaço cada vez maior dentro das empresas. Não só para criar produtos e marcas, mas também para processos de gestão. Hoje, na hora de você gerenciar uma empresa, você acaba gerenciando com uma cabeça de designer, e não mais como um financista, por exemplo. O Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento fez um trabalho muito amplo, bastante profundo e detalhado, juntamente com a Apex, que é uma entidade que promove o design no mundo, na área internacional, com o objetivo de divulgar o design brasileiro, chamado Diagnóstico do Design no Brasil. Qual foi o resultado desse trabalho feito pelo Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento? E por que foi feito esse trabalho? Um trabalho de fôlego. Fôlego. O design vem, nos últimos 10 anos para cá, e acho que a B-Design foi um elemento importante nessa história recente, vem procurando se institucionalizar. Porque o que acontece é que, até muito recentemente, o design é uma matéria meio vaga. Você não sabia exatamente como é que ela estava organizada, sob o ponto de vista profissional, sob o ponto de vista institucional. E até mesmo empresarial. E até mesmo empresarial. Então, o que acontece? De alguns anos para cá, como eu disse, a B-Design faz parte desse esforço, o design vem se organizando. Então, em primeiro lugar, hoje já tem classificações fiscais específicas para atividade do design. Há que se aprimorar, mas hoje já tem isso. Já se sabe melhor o que o design faz e o que ele não faz. E isso é apontado nesse trabalho da B-Ministério? E esse diagnóstico ajudou exatamente a tirar uma foto da situação, que até então a gente não sabia exatamente nem o que ocorria no país. Mas o diagnóstico, ele foi uma pedra fundamental para entender esse processo de institucionalização, valorização da profissão do designer, com a sua regulamentação que já está em vigor. Então, uma série de coisas estão ajudando muito a nossa indústria do design, podemos chamar assim. Alvor Moya, por gentileza. Meu amigo Henrique Lipsig fundou a Escola Pan-Americana de Arte em Buenos Aires. Em 1960, ele veio para o Brasil e criou a Escola Pan-Americana de Arte no Brasil. Sempre foi um enorme sucesso. Recentemente, ele mudou o nome para Pan-Americana Escola de Arte em Design. Sim, porque há uma discussão, vamos chamar assim, uma discussão semântica e acadêmica em relação ao que é design e o que é arte. O design, na verdade... Qual é a diferença? Existe uma diferença? Existe uma diferença. Entre design e arte ou são duas coisas que se incluem entre si? Eu acho que são includentes, não? Eu acho que há coisas que se aproximam muito e há coisas que se distanciam. Perfeito. No que se distancia, eu diria que o design, ele tem um compromisso. O compromisso do design, ele é com o mercado. É com o uso do produto, com a aceitação do produto ou da peça que está sendo feita, com a imagem ou seja o que for. Enquanto que a arte tem outros tipos de compromissos com a expressão do indivíduo, com a expressão da sociedade e assim por diante. Mas acabam se utilizando de muitas ferramentas similares para poder trabalhar. Você, para explicar aos nossos telespectadores, você diria que esse painel, a OTV e esse símbolo aqui atrás, tem a ver com o design? Sim, sem dúvida. Eles têm a ver com o design porque eles estão espalhando uma marca. E na hora que eles estão se colocando nessa marca, eles estão também projetando significados que estão atrás desses símbolos todos que estão aqui. As cores, as luzes e assim por diante. Bem oportuna a pergunta do Moya, porque esse trabalho, a criação desta marca, a OTV, desse logo aqui atrás, foi feita por uma agência de propaganda. Quais são as similitudes que existem entre as empresas de design e os departamentos de criação das agências de propaganda? São trabalhos parelhos? Como é que você pode nos colocar e nos explicar um pouquinho melhor sobre essa dualidade, se é que existe essa dualidade entre esses dois setores, propaganda e design? Porque eu gosto do Caetano que ele vai na ferida, ele procura a ferida. Mas é o seguinte, na verdade, é tudo uma indústria de comunicação. Nós estamos falando de comunicação. Quando nós estamos falando de design, nós estamos falando de comunicação. Como é que uma forma se comunica, como é que uma função se comunica e assim por diante. Então, o design e a comunicação, eles estão naturalmente muito próximos. No caso, a propaganda. No caso, a publicidade. Perfeito. A comunicação, bem colocada. Só que o negócio propaganda é muito diferente do negócio design. O negócio design se aproxima de um escritório de arquitetura, vamos dizer assim. E a propaganda se aproxima de uma empresa que vende anúncios. Então, o ritmo dos negócios, os valores envolvidos e os resultados obtidos são diferentes. São diferentes porque a natureza das empresas são diferentes. Mas todos utilizam as mesmas ferramentas para poder trabalhar. Tem muita agência de propaganda que ganha muito prêmio de design. Porque no seu departamento de criação tem designers de alta qualidade fazendo um bom trabalho. E dentro desse processo, qual é a participação da indústria do design na economia brasileira? Em que medida você, como homem que atua nesse segmento há muitos anos, como é que a indústria do design impacta na atividade econômica do país? Os americanos costumam dizer que um projeto de design significa 2% do total daquilo que vai ser investido, daquilo que vai ser gerado na economia. Então, mas é fácil, vamos fazer um exemplo fictício. Vamos supor que nós desenvolvamos aqui um produto e esse produto seja um frasco qualquer. Um frasco de perfume. Então, você imagina que ao projetar o frasco de perfume, para produzir isso eu vou ter que produzir o vidro, vou ter que produzir a tampa, vou produzir o rótulo. Isso, por sua vez, vai ser transportado, vai ter uma máquina que vai colocar esse produto lá dentro, que vai levar para a loja, que vai levar para a farmácia, que vai ter a promotora, que vai vender e assim por diante. Então, aquele projeto de design que está aqui atrás, no seu nascedor, na hora que ele avança na economia, ele vai gerando recursos, gerando riqueza, empregando pessoas e assim por diante. Por isso que quando você fala assim, qual é o valor de um projeto de design? Digamos que os valores investidos em projeto de design sejam de 200 milhões de dólares, o que não é muito dinheiro se você comparar com outros setores da economia. Mas o que aqueles 200 milhões de dólares geraram para a economia, seguramente é cinco vezes mais. Então, o design tem um valor por si e um valor que é a riqueza gerada por ele. Então, são coisas importantes. Moia? Eu diria que o primeiro design é o crucifixo do catolicismo. Quer dizer, posteriormente, a cruçoástica, a foice de um martelo, aquelas aberturas dos filmes de Hollywood, já era uma espécie de design feito para que aquilo ficasse na cabeça das pessoas. Mas a ideia moderna de design, eu acredito que começou na década de 50. No meu livro, Anos 50, 50 anos, eu cito Fischer. O automóvel Chevrolet era Body by Fischer, quer dizer, ele fez um desenho do Chevrolet que era um desenho clássico. E durante muitos anos, a General Motors e a Chevrolet seguiram essa linha. Esse mesmo, Fischer, foi quem desenhou a Coca-Cola, quer dizer, aquela garrafa da Coca-Cola, que é um ícone. E em 1951, ele criou a Parker 51, que era uma caneta tinteira, que era fechada, ela englobava também a pena, quer dizer, a pena não ficava visível. Então, quer dizer, ali, eu tenho a impressão, foi que o mundo todo começou a ver que havia uma síntese de tudo o que tinha sido feito e virou a ideia de design, que é o que nós estamos discutindo hoje. Isso mesmo. Eu acho que você vê, dentro do que o Caetano comentou agora, nós temos um produto brasileiro, que é bem um casamento entre propaganda e design muito interessante, que é a sandália zavaiana. A sandália zavaiana é um produto tipicamente brasileiro, nacional, e que é exportado e valorizado muito lá fora. É comum você ter amigos lá fora pedindo para você levar a sandália zavaiana por um preço mais razoável, porque lá fora custa caro. É apreciado o produto. E ali é um casamento de um design mais ou menos simples, que é aquela sandália inspirada na sandália japonesa, que vem lá da década de 60, que enfrentou toda uma dificuldade de adaptação com, vamos dizer, com um homem brasileiro que recusava um pouco a sandália, para achar que a sandália era muito feminina e assim por diante. É chinelo de dedo, até chegar na fashion, na sandália zavaiana, é um case extraordinário. É um case extraordinário. É um case extraordinário. Você, como diretor da Miller Camacho Comunicação e Design, tem vários clientes e vários cases de sucesso. Por falar em case, você é um executivo profissional de design premiado, ganhou vários prêmios nacionais, prêmios internacionais. Poderia falar um pouquinho sobre essa coisa do case? Claro. Inclusive, citando cases da sua empresa, da empresa que você dirige. É. Nós temos um, temos, me lembrando agora de um case mais ou menos recente, que é um case que a gente fez por uma marca de geleia, que é uma geleia que chama-se Homemade. Essa é uma geleia, quer dizer, isso que vocês estão vendo aí, ele é o resultado final do projeto de design. Essa geleia era uma geleia muito antiga, na década de 60. Ela começou sendo feita lá em Campo do Jordão. ficou com a mesma embalagem durante quase 40 anos e nunca que mudava, porque os proprietários da marca e da empresa tinham muito receio de que uma alteração na embalagem pudesse perder as vendas. Apesar de que eles já estavam bastante temerosos. Era uma marca consolidada. Porque era uma marca consolidada, mas já os seus consumidores já estavam diminuindo cada dia que passava. E até com a renovação das gerações. Exatamente, as novas gerações, as novas pessoas não conheciam. Então nós tivemos o grande desafio de fazer uma geleia tradicional, porém moderna. E foi esse desafio que foi resolvido com essa embalagem que vocês viram aí na tela. E que fez com que a empresa praticamente dobrasse as suas vendas num curto espaço de tempo. O lançamento dessa nova embalagem, dessa geleia, foi um sucesso, foi um furor. Foi disputado pelos melhores supermercados. Para você ter uma ideia, o próprio empresário costuma se referir à sua nova embalagem como se isso fosse o seu Cirque de Soleil. De tão transformador que foi a entrada dessa nova embalagem dentro da companhia. Então é um case muito interessante. E assim tem outros vários. Nós estamos, por exemplo, fazendo um case que eu acho que vai mexer muito com o mercado. Em particular, com a exportação, porque foi inclusive um projeto com apoio da própria Apex. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, talvez vocês devem ter ouvido falar, que as abelhas estão desaparecendo no mundo. Não tem mais abelha. Na Califórnia, não tem mais abelha. Na Europa, não tem mais abelha. Sobrou um pouquinho de abelha na Europa Oriental. Então nós temos que proteger as nossas abelhas, porque essas abelhas são quase únicas no mundo. Muito bem. O que acontece? Essas abelhas brasileiras que são fortes, sadias, nesse mundo poluído, as abelhas brasileiras produzem mel de qualidade. E elas são originais. Elas são abelhas sãs. E o que acontece? Nós produzimos o mel, colocamos em tambores, em baldes e exportamos para a Alemanha. Chega lá na Alemanha, a Alemanha coloca isso em novas embalagens, em novos produtos e ganha 20 vezes mais do que os produtores brasileiros aqui, que estão aqui pegando o mel no meio da floresta. Então o que acontece? Nós precisamos vencer esse gap que existe entre o produto in natura do Brasil e o produto exportado. Como fazer isso? Era preciso desenvolver embalagens e sistemas de produção que fossem modernos e acessíveis a esse produtor de mel para que ele pudesse, então, enfrentar a concorrência nos supermercados nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. E nós fizemos esse produto, desenvolvemos, o nosso escritório desenvolveu esses marcos. Esse é um dos exemplos. Esse é o nosso pote de mel brasileiro. Ele está sem marca porque vai entrar uma marca nacional, uma marca brasileira. Esse é o protótipo? Esse é o protótipo que você está vendo aí em primeira mão aqui. Parece um perfume francês. Parece um perfume francês. Nós queríamos que ele tivesse exatamente o aspecto extremamente valorizado, como se fosse uma coisa preciosíssima. É proposital. É proposital. Não é para ser uma coisa... Essa é uma bisnaga feita também em uma linguagem de mel, que tinha que parecer mel, não poderia parecer nem ketchup, nem mostarda, tinha que parecer mel. Então, esse também é um protótipo fotografado. E a bisnaga é o consumo do jovem, que gosta desse tipo de... Gosta do mel em sobremesa, sorvete, etc. E nós temos que ter uma embalagem voltada para ele. Quando vai ser lançada no mercado? Já está em produção. Então, eu acredito que esse ano de 2015 nós já teremos esses produtos no mercado internacional. para melhorar as exportações... Made em Brasil. Made em Brasil. Esse é fundamental. Não, sem dúvida. Porque esse valor, essa riqueza tem que ficar no Brasil. Não é possível o Brasil desperdiçar esse dinheiro, esse valor que nós temos da natureza, exportando os produtos em tambores. Sim. Então, nós precisamos exportar esses produtos acabados. Então, esse projeto é que a Apex tanto vem apoiando e incentivando as empresas brasileiras. Você ilustrou em dois exemplos o trabalho que você vem desenvolvendo na Miller-Camax Comunicação e Design. Ora, o serviço de uma empresa de design é um serviço caro, não? É um serviço que eu diria... Antigamente, design... Quando se falava em design, eu digo antigamente, 20 anos, 30 anos atrás, remetia à elite. Hoje, eu acho que está mudando, né? Está mudando. Não é um trabalho focado para a elite. Elite, não. Mas a percepção do mercado, a percepção da sociedade é que é o trabalho que tem um custo elevado, é um custo caro para o cliente. É. Eu costumo fazer... Mas você, como é que você, como é que você pode falar a respeito da gente? Eu costumo um pouco comparar... O que você poderia falar? Eu poderia comparar o seguinte, contratar uma empresa de design, e hoje as empresas de design no Brasil estão melhorando, estão capacitadas, têm experiência, know-how, etc., é mais ou menos como você contratar um arquiteto. Perfeito. Então, o segredo, você vai construir a sua casa, você tem X dinheiro, você tem algum dinheiro para comprar o terreno, comprar os materiais e fazer a sua casa. Aí você fala assim, poxa vida, fazer uma casa, eu posso baixar uma planta na internet, eu posso... Eu mais ou menos sei o que eu gosto, eu vou numa loja de construção e sei comprar. E não contrata o arquiteto, faz sua casa, a sua casa não vai cair, porque vai ser o engenheiro que vai assinar a obra, e você vai morar lá. E está tudo bem com você. Isso é uma maneira de pensar. A outra maneira de pensar, não, eu vou gastar 5% da obra, 5% do meu dinheiro, e vou... Vou contratar um arquiteto que me ajude a pensar os melhores materiais, que me ajude a dar mais conforto nos espaços, que me ajude a economizar energia, e esse sucessivamente... Use a ecologia, use a ecologia, que traga novas informações. Então, o que acontece? Que crie um design moderno. Que crie uma coisa mais agradável, mais agradável, funcional. Então, é mais ou menos o seguinte, custa caro? Custa 5% do que você vai investir, em termos gerais. Esse 5% pode fazer uma diferença enorme em relação à qualidade do seu investimento. E, num certo sentido, pode até ajudar a economizar. Pode ajudar a economizar. Eu tenho exemplos de projetos onde nós conseguimos fazer produtos que eram mais baratos e mais funcionais do que os produtos anteriores. Porque um trabalho bem feito de design consegue melhorar a gestão, consegue economizar materiais, consegue trazer novas soluções de materiais e, consequentemente, reduzir os custos. Economizar água e luz. Economizar água e luz. Então, o design é uma questão de cultura, na verdade. É a maneira com que você vê o dinheiro que você está investindo. Então, reforçando a ideia, é melhor investir o 5% do seu capital, do seu projeto, num trabalho de design, assim como num trabalho de arquitetura, e ter um excelente projeto e obter muito mais resultados. Então, na verdade, o design está naquilo que pode parecer caro, mas sai muito melhor. Então, é uma solução que não é barata, mas melhora muito a sua vida. E o resultado que você tem é muito maior. Eu já dirigi diversas agências de publicidade e o nosso mote era investir. Quer dizer, você não está gastando dinheiro no design, não está gastando dinheiro na arte, não está gastando na mídia, não está gastando na produção de um comercial, você está investindo. É aquela velha história, investimento não é despesa. É, exato. Investimento não é despesa. Ele é ativo. Ele é ativo e é receita, ele retorna. Ele retorna. Nós vamos pedir um rápido intervalo, dois minutinhos, precisamos faturar também, e dentro de dois, três minutos, o primeiro escalão volta com o Manuel Mille, presidente do Conselho da Associação Brasileira das Empresas de Design. Até já. Legenda Adriana Zanotto 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 Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Sim, meus amigos, muito prazer, sou o Sérgio Oliveira. E estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Internativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV, toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bem, voltamos com o primeiro escalão, hoje recebendo o presidente do Conselho da Associação Brasileira das Empresas de Design, com o meu amigo. Manuel, quanto movimenta esse setor no Brasil? A indústria do design, quanto ela movimenta no Brasil? Você fala em três dígitos em milhões de dólares, quatro dígitos em milhões de dólares, e não existe um número preciso. Eu gostaria que você falasse sobre o volume de negócios do setor. De fato, não tem um número preciso. Não existe um número preciso. Não se sabe distinguir exatamente o que é investido, por exemplo, dentro das empresas, e o que é investido dentro das empresas, por exemplo, quanto que uma indústria de moda investe em design dentro da própria indústria da moda. Quanto que a indústria automobilística investe em design dentro da indústria automobilística. Muitas vezes esses são números, vamos dizer, secretos, que a indústria não interessa para essa indústria divulgar. Então os números que a gente tem são números que se relacionam tão somente às agências de design. Essas pequenas empresas constituídas lá, 10, 20, 40 funcionários, que prestam serviços de design para o mercado. O que essas empresas fazem? Elas fazem marcas, robotipos, identidade visual, etc. Fazem estratégias de marca, o chamado branding, uma das principais atividades do design hoje em dia. Ou seja, a criação de marca. A criação de marca e a gerência da marca. Aí você cruza novamente com o mundo da publicidade. Também cruza. O mundo está muito ligado com a indústria da proposta. Exatamente. Eu diria que estão na mesma praia. Um fica num canto, outro fica no outro. Mas eles estão na mesma praia. Então essas empresas de design organizadas na própria Bdesign, ou que ajudaram a fazer o próprio diagnóstico que você citou, o faturamento dessas empresas de design chega na odd de 150 milhões de dólares por ano. O que, mais uma vez, repito, é um número pequeno. Mas é tão relativo a essas empresas de design que são empresas pequenas. São microempresas. Normalmente é um líder, dois líderes com 10 assistentes. Vamos dizer que esse é o padrão. Então essas empresas conseguem movimentar e identificar um mercado de 150 milhões de dólares para atender, para prestar serviços para as empresas brasileiras e internacionais. E qual é a projeção do design brasileiro no mercado internacional hoje, Manuel? Olha, esse processo vem acontecendo e vem melhorando. Quais são as referências mundiais do design e a projeção do nosso design no mundo? Olha, o design é fruto do desenvolvimento econômico, ou é fruto da sociedade. Então, por exemplo, um grande design, o design escandinavo. Por que o design escandinavo, Suécia, Finlândia, etc., é tão reconhecido? É porque a sociedade finlandesa, a sociedade escandinava, entendia o design como uma questão fundamental para o seu desenvolvimento econômico. E investe nisso há mais de 200 anos. Então eles têm o design dentro de si. Faz parte da cultura. Ninguém vai fazer um produto sem ter um design. Ninguém vai fazer alguma coisa sem... Já foi introjectado. Já foi introjectado. Já está dentro da cultura. E eles têm um design que é referência para quase tudo que você faz. Tivemos recentemente a visita de um professor da universidade, é o Sim, que é um professor de design, veio conversar com a gente, com os designers brasileiros, e ele disse, a diferença do design finlandês é que o design finlandês está introjetado na nossa sociedade. Então o design brasileiro vai crescer na hora que estiver introjetado. Vamos falar um outro exemplo. Vamos falar um outro país. Vamos falar da Coreia, um país novo, sob o ponto de vista do seu capitalismo. Tigre asiático. Tigre asiático. Vamos falar, essa Coreia do Sul que hoje tem as marcas de Hyundai, e todos esses carros novos, modernos, e o seu outro ponto de vista é Hyundai. Você ainda terá um naquela história. O que fez essa indústria coreana crescer? Foi entender o papel do design. Como é que o governo fez para ampliar o design na sua indústria? Criou um centro de design no meio da cidade de Seul, que é referência para tudo que você possa imaginar. Esse centro de design presta serviço e atende todas as empresas, todo mundo que precisa de design vai lá. Então, o que acontece? É um esforço do governo para conseguir implantar o design em uma cultura recente dentro do capitalismo. Vamos pegar os ingleses. O design na Inglaterra é muito respeitado. Tem coisas excelentes. O que os ingleses fizeram? Os ingleses decidiram, lá no governo da Thatcher, um pouco para frente, Tony Blair, etc., que nós íamos investir em design, investir em economia criativa. Aí, o que eles fizeram? Deram incentivos fiscais, arranjaram escritórios, criaram organizações, associações. O Estado entrou e investiu e deu o apoio necessário para surgir esse tipo de atividade, que hoje a Inglaterra é muito respeitada na área de design. Muitos desses produtos que nós consumimos aqui são criados na Inglaterra. E nos Estados Unidos? E o design americano? O design americano... A sociedade americana tem umas outras características, eles são muito pragmáticos, eu diria, são pragmáticos. Então, o design americano, ele vai à reboque da tecnologia. Então, os americanos querem inovar tecnologicamente, buscam a inovação tecnológica e o design vai acompanhando junto com eles. Então, as empresas integram muito os departamentos de design com tecnologia para a geração de novos produtos. É essa combinação poderosa de tecnologia e design que faz com que a indústria de comunicação americana, os Microsoft, os Apple, etc., tenham se transformado nos grandes líderes mundiais de hoje em dia. Dentre todas essas escolas que você citou, a finlandesa, a escandinava, a coreana, a inglesa e a americana, qual mais tem influenciado o design brasileiro, se é que isso tem de fato acontecido no nosso design? Olha, eu diria que poderíamos separar um pouco... São escolas diferentes. São escolas diferentes. Eu acredito que na área de produto, na área de iluminação, móveis, enfim, coisas dessa natureza, o design finlandês, o design escandinavo influencia, porque é muito admirado pelos brasileiros. Na área comercial dos produtos... Para a automobilística, por exemplo, que é uma área que tem evoluído muito nos últimos dez anos aqui dos carros, que nós vemos aqui rodando pelas estradas brasileiras, tem design belíssimos. Que mudou muito em relação ao design dos anos 80, 90, são linhas mais arredondadas, mais modernas. Eu diria que esses carros desenhados no Brasil tiveram muita inspiração italiana. Aliás, esquecemos de citar a Itália. Que é uma grande escola. Não tenha dúvida, muito respeitada pela sua beleza das linhas, pelas curvas e pela qualidade estética do seu design. Então, eu diria que muito, influenciado pela Fiat, por exemplo, trouxe o design, fez o design brasileiro participar dessa indústria automobilística mundial, com influência do design italiano. No caso dos carros, eu reparei, por exemplo, que os carros japoneses entraram atrasados no Brasil, porque havia muito preconceito contra o carro japonês. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi os carros antigos japoneses que já estavam no mercado americano. E os carros japoneses imitavam claramente a Mercedes-Benz e a BMW. Parecia que eles colocavam no computador e copiavam. E parecia o igual. Agora, uma inversão. Os carros asiáticos, a força dos carros japoneses, do carro coreano, até dos carros chineses, que todos eles imitavam o automóvel europeu ou americano, hoje eles têm um design muito característico. Se você prestar atenção, a Ford está imitando o design asiático, a GM está imitando o carro asiático, e dizem que até a Mercedes-Benz vai imitar os carros asiáticos. Eu acho que houve uma inversão, por causa da criatividade deles, de se aproveitarem de um mercado que você disse. Isso sempre depende de uma indústria rica. De uma indústria rica forte atrás. Você vê o caso dos chineses, que você não gosta de carro chinês, mas um dia você terá um. Então, o que os chineses estão fazendo? Eles estão importando designers. Então, eles vão lá na Itália e trazem o design italiano. Eles vão na Alemanha e trazem o design alemães, suecos e assim por diante, e começam a trabalhar e começam a criar essas linhas do gosto ocidental. E começam a criar. E eu diria que, muito em breve, o design chinês vai começar a ser respeitado pela sua qualidade. Porque o custo-benefício é muito forte. Também tem isso. Eu queria lembrar que o Alexandre Wollner foi o primeiro a criar uma escola de design no Rio de Janeiro há muitos anos. Quer dizer, ele fez um trabalho muito importante, o prestígio dele de fazer uma escola no Rio de Janeiro que marcou a época. Eu acredito que o Wollner é um dos grandes pioneiros, um dos grandes nomes do design brasileiro. Eu acho que o Wollner merece uma estátua. Fala escola. Fazer de tudo para... Wollner, como é que existe universidade... O design... As escolas são em que nível? Técnicas, preparatórias, universidades, curso superior. Quem quiser fazer design, ser um profissional do design, o que deve ser feito? Olha, tem escola. Quais são os cursos? Quais são as escolas? O que o mercado brasileiro acadêmico oferece para quem quiser aderir a essa profissão? Eu quero ser um designer. Quero me dedicar a essa profissão. Olha, hoje as universidades brasileiras oferecem o design como uma das suas disciplinas. Quase todas as universidades têm alguma disciplina na área de design. Então, eu não saberia precisar para você quantos cursos de design, mas eu conto a habilidade, são mais de 200, 250 escolas ofertando design. De todos os níveis? Graduação. Curso de graduação. Graduação em design. Perfeito. E muitos cursos também em pós-graduação, mas nós temos a graduação que consolida isso. Temos cursos nas áreas técnicas e temos cursos de qualidade, alguns como o do SENAC ou vários outros que são cursos da área técnica, nível médio, também de qualidade. Então, a oferta de cursos no Brasil está muito boa. Então, nós temos em todas as áreas, no design gráfico, no design industrial, de embalagem, está aparecendo especialidades e assim por diante. Então, hoje existe potencialmente muita possibilidade para um jovem que quer se formar em design, quer atuar nessa área, para poder trabalhar. Agora, contudo, como todas as universidades brasileiras, existe essa oferta, mas o jovem que entrar dentro da universidade precisa estudar, não é, professor? Quer dizer, não basta entrar na universidade, precisa estudar. A profissão é regulamentada? A regulamentação da profissão saiu muito recentemente. Muito recentemente. Foi regulamentada? Foi regulamentada e reconhecida como uma profissão, como uma atividade. Quem fez isso foi o deputado federal José Pena, que é nosso amigo aqui da Vila Madalena, que junto com os designers... Partido Verde? Partido Verde, exatamente, que conseguiu entender e compreender essa necessidade do design e ele levou adiante uma legislação, uma lei que conseguiu contornar as dificuldades, conseguiu abraçar aqueles que tinham atividades já um notório saber e, ao mesmo tempo, proteger os jovens que estão entrando nessa profissão. Então, hoje, a profissão de design é regulamentada, é reconhecida e isso facilita muito a institucionalização do mercado e a formação também, é claro, desses novos... E o governo brasileiro, ele incentiva o design? Olha, ele incentiva. Você vê, eu citei... Quais são os mecanismos de incentivo ao design, do ponto de vista governamental? Governamental. O governo incentiva, apoia e quais são esses incentivos? Vamos dizer... Que vão desenvolver a profissão, a atividade. De um lado, o mais notório mecanismo é o mecanismo feito pela Apex, que a gente já citou alguns casos aqui, que tem desenvolvido projetos efetivamente de design, como esse que eu citei para a indústria do mel brasileiro, isso é um projeto patrocinado, subsidiado pela Apex para a indústria ganhar força. E assim, são tantos outros em vários setores. Recentemente, eu concluí um trabalho para a indústria do vidro brasileiro, de utilidades domésticas em vidro, e nós estamos exportando utilidades domésticas para o exterior, e foi feito um projeto de design para melhorar as nossas exportações desse tipo de produto. Quem que está ajudando? A Apex, Ministério da Indústria e Comércio, precisamos dar valor às exportações, etc. Isso é bem objetivo, bem claro e bem objetivo. Do outro lado, nós temos alguns recursos do BNDES. O BNDES não esqueceu do design, o BNDES é o contrário, o BNDES sempre procurava e sempre procurou conversar muito com os designers para poderem entender e criar mecanismos de financiamento do chamado ativo intangível. A partir da casa da moeda, principalmente, é lá que está o ativo intangível. Então, você vê, ele, por quê? Porque o BNDES é um banco. É um banco. É um banco. De fomento. De fomento. Mas ele é um banco, ele precisa de garantias, ele precisa de coisas reais, ele trabalha com a realidade. Então, sempre foi voltado para a máquina, equipamento, ativos fixos, coisas dessa natureza. Ora, para um banco financiar projetos intangíveis, era necessário criar uma contabilidade para isso, criar um sistema que pudesse ajudar o próprio banco a valorizar os investimentos. Então, o que o BNDES tem hoje? Ele tem um cartão. Sim. O cartão BNDES que serve para você comprar móveis, utensílios, etc., serve para você financiar o projeto de design. Então, uma pequena empresa que tem o cartão BNDES, ela pode financiar o seu projeto de design através do cartão. Isso é uma maravilha, porque você imagine, o dinheiro, você vai pagar em 48 vezes, é uma taxa de juros muito baixa. Isso vai te ajudar muito a fazer o projeto e a lançar o projeto no mercado. Por outro lado, para as grandes empresas, o BNDES também tem linhas. Tem uma que se chama ProDesign, que atinge valores de 3 milhões de reais. São investimentos grandes, que ajudam você, inclusive, a investir na sua marca, a investir um pouco em comunicação. É uma linha bastante flexível no sentido de projetar marcas e produtos com base no design. Então, são linhas de financiamento, projetos que o governo faz. Então, eu diria que o governo federal, de uma maneira geral, que já vem desde a Dorothea Werneck, lá atrás, na década de 90, vem procurando apoiar essas atividades. E você, através da Miller Camacho, o que você tem feito no sentido de ajudar a exportação do design brasileiro? Olha, a Miller Camacho... Você tem hoje um portfólio de clientes de todos os tamanhos e matizes. Pequeno porte, médio porte, grande porte, inclusive clientes multinacionais. Multinacionais. Coca-Cola. É, empresas americanas e assim por diante. Quer dizer, a Miller Camacho adquiriu uma experiência, bem adquirindo uma experiência, sensível nessa área de exportação. Nós começamos a fazer alguns projetos para a Votorantim. Ainda na década passada, a Votorantim tinha um programa de exportação da área de papel e exportava produtos com marca para o exterior. Então, nós aprendemos muito a desenvolver esses produtos e essas marcas para atender mercados dos mais diversos possíveis. Na Arábia, em Israel, na Europa, no Oriente, na África, nos Estados Unidos. Você tem que aprender a desenhar produtos que atendam esses mercados. Isso é um longo aprendizado. Nós também tivemos um aprendizado com o Café Pelé. Durante quase 10 anos, nós fomos à agência de design do Café Pelé. Então, isso nos ensinou a trabalhar com os russos. Como é que o russo pensa? O que ele quer? Como é que é o consumidor? Como é que vende? Como é que não vende? O que agrada? E nós fizemos algumas embalagens que, inclusive, eram muito imitadas. Eram falsificadas as embalagens que a gente fazia aqui no Brasil. E tem aquela história, o original, quando é imitado, é a prova do que ele é bom. E acaba virando o original. Acaba virando o original e o original às vezes vira o falso. Exato. Confunde. Tem muito dessa história. Nós fomos várias vezes imitados. A embalagem é decisiva na venda do produto, no sucesso do produto. Você pode ter um produto maravilhoso. Se a embalagem não for convincente, fadada ao fracasso. É a embalagem que vai resolver a equação entre o que você conhece do produto, pode ser que você não conheça nada, e o preço que você vai pagar. Então, na hora que você vai comprar um produto, a equação preço e qualidade percebido do produto é resolvida na embalagem. Quer dizer, é um produto novo, desconhecido, mas com uma embalagem maravilhosa, que fale com aquele consumidor, ele vai experimentar. Ele vai. Parando em exportação, o meu amigo Maurício de Souza, no licenciamento dos produtos dele, eles usam muito a cor. Quer dizer, a Mônica tem uma característica de cores, o Bidu tem outra característica. Então, na hora de fazer um produto baseado nos personagens e quadrinhos do Maurício, a cor é uma coisa fundamental. Fundamental. A teoria psicodinâmica das cores do professor J. Boneno, me corrija se eu estiver me equivocando no nome do autor, foi base para muitos dos designs projetados no Brasil nos últimos 20 anos. Quase todos os produtos que estão aí nos supermercados têm como base as teorias, a chamada teoria psicodinâmica das cores, que basicamente dizia lá os azuis, os vermelhos, os laranjas, como que utiliza essas cores para poder comunicar um apelo sensorial mais eficiente. O quadrinho e o desenho animado usam muita cor. Quer dizer, é uma cor forte. Quer dizer, o desenho dos quadrinhos tem um colorido forte. Seja em super-heróis, seja em Maurício de Souza. Então, essas cores, quando vão para o comércio, elas também são importantes para criar esse elo do subconsciente do consumidor. Quer dizer, dentro dessa perspectiva, todas, a análise dessa explanação que você nos deu, o design, ele é uma ferramenta de negócio? Definitivamente. Definitivamente. Definitivamente é uma ferramenta de negócio. E eu diria que é eficaz, eficiente. E ela se traduz, primeiro, você consegue investir e ter resultados rápidos. Ou seja, rápido, que eu digo, não é como uma promoção na televisão, que você faz a promoção e no dia seguinte você está vendendo. Mas isso é muito rápido. Mas o design, se você fizer um projeto, dentro de meses, 3, 4, 5, 6 meses, você fez o projeto e já está tendo retorno daquele projeto que foi feito. Isso é muito importante, porque o capital custa caro. No Brasil, o capital custa muito caro. Então, você consegue fazer e retornar, primeira coisa. Segundo, os investimentos em design retornam rápido, mas têm uma duração longa. Então, você não faz uma embalagem que vai morrer no ano que vem. Você não faz uma marca que você vai mudar daqui a 3 meses. Então, os projetos, eles têm duração de 2, 3, 4, 5 anos. E às vezes até mais. E às vezes dura a vida toda. Então, o design é uma ferramenta que pode ajudar qualquer empresário. Você pode pegar a grande empresa com um portfólio de produtos bastante variados, ou você pode pegar a padaria aqui do bairro de Perdizes, você pode pegar aqui o nosso amigo do Pet Shop. Todo mundo, de alguma maneira, pode criar uma comunicação utilizando a ferramenta do design. Eu acho que é um caminho para a sociedade brasileira colocar valor nos seus produtos, nas suas marcas e nas suas atividades. O jovem que está nos assistindo e quer se tornar um designer, o que você recomenda para esse jovem, antes de encerrarmos o programa, porque o nosso tempo já está terminando, o jovem internauta que está assistindo, o Manuel Miller, o presidente da Miller Camacho, o presidente do Conselho da Bdesign, o que você recomenda, sugere para esse jovem? Olha, você sabe que uns amigos da Faculdade de Belas Artes estão me chamando para responder a essa pergunta lá na sala de aula, eles estão me levando para conversar sobre isso. Mas eu diria o seguinte, o design requer não só a habilidade de desenhar. Fazer design não significa desenhar bem. Fazer design significa entender de história, geografia, matemática, português, ou seja, o básico, mas bem, não há como projetar nenhum produto de nenhuma natureza se você não tiver conhecimento geral a respeito, contexto, psicologia e comportamento. Comportamento, psicologia, e deve ter uma atitude, atitude sua que você deve ter em relação ao projeto, não é a atitude de vender ou exprimir o seu ego e a sua vaidade através daquilo que você está desenhando, mas ter a humildade de fazer aquilo para que as outras pessoas possam apreciar. Então, a atitude e o conhecimento geral são dois elementos fundamentais. Se você ainda souber desenhar, então temos aqui um promissor, um grande profissional, um gênio pela frente. Você falou bem a respeito de internautas. Nos sites, os internautas podem usar muito bem se eles se familiarizarem com o design. Quer dizer, o site deles pode ser muito bem aceito se eles usarem as teorias do design. Não tem a dor. Vai ajudar muito a eles se comunicar melhor, ajudar as pessoas a ler. Isso que eu estou falando para quem é sutil, mas muitas vezes o designer peca em fazer um design para ele. Para ele. Esse é o grande equívoco. Ele tem que fazer o design para o outro, não para ele. Porque às vezes ele faz um projeto, um design para ele, que pode até ficar bonito, mas que o outro não consegue... Não vai entender. Não vai impactar. Não vai impactar. Então, essa dinâmica, você tem que fazer o projeto saindo de você e olhando para o outro. Mas isso é em tudo. Se você faz um programa de internautas, você tem que pensar no teu público. Se você faz um filme de longa-metragem, você tem que pensar no espectador. Então, quer dizer, de uma certa forma, toda forma de comunicação é uma forma de respeito à pessoa que está vendo o seu trabalho. O professor selou agora o chave de porra. Manuel Miller, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista. Álvaro Moia, muito obrigado pela sua participação e colaboração. O primeiro escalão volta na próxima terça-feira, às 16 horas, se Deus quiser. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho